Enquanto e a competição feito, ADSLB Amos ultrapassa para a final, a fã em Alá com ADSLB B, o score 2 a 0. Equipa ADSLB A consegue ultrapassa para a final competição vôlei praia sub-22, a fã em Tébis Saini adversário, Rússi Clube Idedit, ADSLB B, o score 2 a 0. Duelo entre a equipa Rúane acontece a campo vôlei praia, a fã em Tébis Saini adversário, a fã em Tébis Saini adversário, a fã em Tébis Saini adversário, Rússi Clube Idedit. Ataque no contra-ataque diretamente lança o Rússi Equipa Rua, mas ADSLB A, não é melhor Liu. Sucesso foi derrota para o adversário ADSLB B, não é melhor usar o uniforme, não é melhor. Também, se o sucesso recolha pontos máximo e a sete primeiro, o pontos Ruanulo Resinita contra Sanulo Resinitolo, o de muda escorba 1 a 0 e a primeira parte. Continua a segunda parte, equipa Rua tenta o jogo humana lutando. ADSLB B, a fã em Tébis Saini adversário, a fã em Tébis Saini adversário, a fã em Tébis Saini adversário, o ponto Sanulo Resinitolo contra Ruanulo Resinitolo. Resultado, o número ADSLB A, e a direita, a ida, pode ultrapassar a finais vôlei praia, sub-22, tina em Rússi Rua Ruanulo. Enquanto ADSLB B, a oportunidade ultrapassar a finais, pode bucar terceiro lugar. Ninito de Jesus, Justina Magno, Reportagem Desportivas.